O nova-iorquino Kyle Plank se recuperou recentemente da varíola do macaco. Ele relembra momentos difíceis e diz que a doença causou a maior dor de sua vida. Tive algumas lesões internas, não só na pele, mas também nas mucosas, no corpo todo basicamente. E eram essas as que eram super dolorosas. Antes de iniciar o tratamento e de conseguir remédios para a dor com meus médicos, a dor era tão forte que tomava banhos quentes seis ou sete vezes por dia, porque isso era a única coisa que me fazia sentir melhor. Isso interrompia meu sono, que era lamentável. Eu tentava descansar porque estava doente, mas a dor me mantinha acordado. Kyle lamenta a falta de reação das autoridades de saúde e acredita que medidas poderiam ter sido tomadas para evitar que a doença endêmica da África Ocidental se espalhasse pelo mundo. Em maio, os primeiros casos foram relatados na Europa antes da chegada ao continente americano. A maioria dos infectados são homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Infelizmente, os problemas de saúde que afetam a comunidade LGBTQIA+, têm um histórico ruim nos Estados Unidos de serem levados a sério, e acho que esse é outro exemplo disso. Não quero culpar inteiramente isso, porque a homofobia e outras coisas melhoraram. Eu acho que foi assim porque estava afetando um segmento relativamente pequeno da população. Talvez não tenha sido priorizado tão cedo quanto deveria ter sido. Nova Iorque, com mais de 8 milhões de habitantes, é considerada o epicentro da epidemia no país, com 711 casos detectados, contra 223 em 11 de julho. A cidade recebeu 21.500 doses da vacina Genius, a maioria já aplicada, e espera um novo lote de 25 mil doses.